O alto verão Fashion Way chegou arrasando e cheio de atitude, cores, texturas e muito estilo. O coquetel agitou blogueiras e fashionistas de plantão. Evento de moda com comando de Nani Guedes e seu irmão David. Meus clientes são clientes assim, que a gente preserva muito. Eu gosto muito de sempre agradar eles. Nós fizemos isso em comemoração ao final de ano, aos clientes que passaram o ano todo com a gente, frequente, fazendo um trabalho legal. A gente sempre busca algo diferente para o cliente. Então assim, foi um coquetel de alta coleção, mas sim para agradar a todos. Porque assim, todos são muito especial e moram muito no nosso coração. A aposta nossa do verão é muita estamparia, né? Vindo junto com os florais, que é a tendência e nunca cai de moda. E é uma mistura muito grande de crochê e muita renda. Então a gente fez um mix total e trouxe tudo isso para cá e para mostrar um pouquinho para vocês. A Fashion Way sempre arraso nas coleções. A Nani e o David sabem escolher super bem as peças. Eu sempre fico encantada, toda vez que eu venho aqui. E a gente, o que você viu assim de tons, de texturas que você pode destacar? Olha o floral sempre. O listrado está de volta agora, né? E eu vi bastante vestido longo, com detalhes embaixo, transparência. Está lindo, a coleção está muito linda e vai usar bastante essas peças.